E é o seguinte, olha pra minha mão, quando eu tiver fazendo aqui, é pra cantar bem baixinho. Aqui é médio e aqui é gritando, tá? Você é o coral agora, hein? Já começar bem baixinho. Alegria! E hoje vivemos em dias de fome, angústia e terror, somos a voz do deserto, a declarar o caminho ao Senhor. Pois Cristo vem, com as nuvens vem, resplendente vem, glórias ao Senhor e da voz. Espera a gratidão, pois deu no Seu perdão e salvação. Ezequiel nos seus dias, proclama a restauração. E hoje os campos são brancos, se prontos estão pra correr. Os campos são brancos e brancos, ao proclama a tempos de salvação. Pois Cristo vem, com as nuvens vem, resplendente vem, glórias ao Senhor e da voz. Pois Cristo vem, com as nuvens vem, resplendente vem, glórias ao Senhor e da voz. Gera gratidão, pois deu no Seu perdão e salvação. Não há ninguém a invadir, Jesus. Não há ninguém a invadir, Jesus. Nós vamos conversar bem aqui, bem baixinho. Não há ninguém a invadir, Jesus. 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 Pois Cristo vem, com as nuvens vem, resplendente vem, glórias ao Senhor e da voz. Pois Deus. 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 Pois Deus.